Garçom E até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu Ocupado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Um amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma Garrafa Hoje eu tô Embriagada Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Esta dama Já me pertenceu Ocupado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Já sou um amigo Apague a luz Apague a luz Apague a luz da minha mesa Apague a luz da minha mesa Apague a luz da minha mesa Eu não quero Embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Que ela deixa no salão Apague a luz da minha mesa É orte Apague a luz da minha mesa Apague a luz da minha mesa